A gente começa na próxima segunda-feira o prazo para a declaração do imposto de renda e desde ontem o contribuinte já pode baixar pela internet um programa da Receita Federal. Desde ontem os contribuintes podem baixar o programa de preenchimento e de entrega da declaração do imposto de renda pessoa física 2021. O programa é feito online e para computador está disponível na página da Receita Federal na internet. O prazo de entrega vai começar na próxima segunda-feira, dia 1º de março e segue até o dia 30 de abril. Neste ano o Fisco espera receber mais de 32 milhões e meio de declarações. Pelas estimativas da Receita Federal, 60% das declarações terão restituição de imposto. 21% não vão ter imposto a pagar nem a restituir e 19% vão ter imposto a pagar. Assim como no ano passado serão pagos cinco lotes de restituição. Os reembolsos serão distribuídos nas seguintes datas. O primeiro lote em 31 de maio, no dia 30 de junho o segundo lote, em 30 de julho o terceiro e o quarto lote no dia 31 de agosto, o quinto e último lote para o dia 30 de setembro. As regras para a entrega da declaração do imposto de renda foram divulgados nesta semana pela Receita. Entre as principais novidades está a obrigatoriedade de declarar o auxílio emergencial para quem recebeu mais de R$ 22.847,76 em outros rendimentos tributáveis. E a criação de três campos na ficha Bens e Direitos para o contribuinte em formar criptomoedas e outros ativos eletrônicos. As empresas, bancos, instituições financeiras e planos de saúde são obrigados a fornecer os comprovantes de rendimentos até o dia de hoje.